Mais de 50 municípios do Paraná receberam hoje caminhões caçambas. A ação faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e deve beneficiar quase 23 mil famílias de produtores rurais. Foram investidos mais de 12 milhões de reais na compra dos veículos, que vão ajudar a garantir melhores estradas na região. Amanhã, outros 40 municípios vão receber equipamentos. Serão, ao todo, 762 máquinas doadas pelo governo federal para os municípios paranaenses, 367 retroescavadeiras, 235 motoniveladoras e 160 caminhões caçamba.